Oi galerinha do YouTube, beleza? Rodrigo na área Agora a gente vai lá rodinar, viu? 1, 2, 3, Rodrigo para sempre Agora vamos jogar Ai gente, eu dei esse dia se não era assim 1, 2, 3, Rodrigo para sempre E galera, vamos jogar Moogios, que eu já joguei um joguinho aqui Moogios Mas não deu muito certo Faltava muito tempo, gente Faltava muito tempo Para tudo Faltava muito tempo para me jogar Moogios Moogios, Moogios, Moogios Só Moogios e eu falar Moogios Demora muito Para começar a se voar Gente, e como que eu falei Isso mesmo, gente Isso funciona, fim de brincadeira Eu juro Eu juro por Deus Não, jurar por Deus é pecar É mais uso do que isso funciona, gente Eu não estou brincando Isso funciona De ser impostor Da Mad Bay Mas eu vou ter que ser o Ajo Na próxima partida E você vai lá Matou o Gê Mas você vai ter que Vem aqui Reportar o que eu E botar em si mesmo E botar em si mesmo E depois sair na partida Porque na Mad Bay Agora sair da partida Agora sair da partida Tentar uma guilda Tentar uma guilda Tentar com muita Pessoa Tomara que não esteja Tentar com muita E aí, o que é que você está fazendo? Eu acho que você está fazendo o meu corpo. Oi, gente, o que é que você está fazendo? mentira ela falou que ela vai esperar 4 pessoas é muito pouca gente é muito pouca gente muito pouca gente eu boto o fé que você encostou já tem 4 agora cadê o resto agora já tem 4 4 já deu 10 gente eu vou ser encostou gente eu vou ser encostou gente eu vou ser encostou se eu não for encostou gente isso é encostou gente eu não menti noela no youtube pra ver que tem pesquisa isso pra você não dá isso nem nos não dá isso nem né gente não dá isso gente agora muito meu cabelo aqui não eu to seguindo esse evento acho que dá na eu jurei, eu jurei, eu jurei, eu jurei, é da mesmo, não da mesmo, da mesmo, vai ter a partida do beijo eu já estou indo para o bairro, eu já estou indo para o bairro, eu já estou indo para o bairro eu já estou indo para o bairro, eu já estou indo para o bairro, eu já estou indo para eu já estou indo para o bairro, eu já estou indo para o bairro, eu já estou indo para o bairro, eu já estudo fácil vai estudar de seme, mas já falou isso mesmo e a gente já vai começar a mandar quando a gente mata, eu vou matar e a gente me mata o topo, me lembra o ventinho gente, a gente vai dar muito risco imposto, imposto, imposto gente, quando que faz scan, não tem como ser imposto que é impossível ser imposto eu fazendo scan black note pode ser errado, gente, porque ela acabou de fazer isso não tem como ser imposto não tem como ser imposto não tem como ser imposto por último, mais uma isca aqui, isca come 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 Fisca Fisca Funda Cadê aquele outro? Cadê o que está tirando? Quatro Quatro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele Ficou Ficou Não, foi lá Vocês foram fora Não, 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 não Não, não, não Acha Oxi 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 então Ok, então. Tomara que ninguém vote nem, porque eu não sou eu, gente. Vamos ver mais que a gente não dá a votação. Vamos dar a votação. Quem quer namorar comigo? Qual o impostor votar? O vermelho morreu. O vermelho morreu. Gente, ela foi impostor. Não foi, gente. Ela foi impostor. E não pode ter a votação. Eu já vi ela. Eu já vi nesse pé. Estou perguntando no botão, gente. Eu já vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.